Aqui é proibido a gente fazer aplicação de herbicida sem a inclusão do ferro de peixe. É o que eu falo para os funcionários. Mesmo que de pequena quantidade, ajuda a regular o pH e vai potencializando a capacidade produtiva da planta. Eu estou aqui na fazenda do nosso amigo Rogério. Está aqui, nosso parceiro. É um dos primeiros produtores que usou ferro de peixe aqui na região do Paracis. Tem uma fazenda aqui, tem 180 alqueiros de pasto. E o Rogério vai falar um pouquinho o que ele acha do ferro de peixe, se gostou, se deu algum resultado. Então, já há cinco anos atrás fiz uma compra experimental aí para a gente ver como é que era a reação do produto. Sempre com o intuito de ajudar na aplicação de herbicida. E acabei sendo surpreendido aí com a boa produção de massa. Percebi que o capim começou a fechar mais o chão. E isso ajuda a segurar a umidade. Eu acredito que melhorou bastante. A terra ficou mais molhada. Eu sinto que o capim está cada vez mais verde. E de largada a lotação aumentou bastante. Junto com isso, além de melhorar a aplicação do herbicida, fechando o chão, a gente vê uma menor reinfestação de praga. Vocês vão ver aí na hora que acompanhar no vídeo. Realmente o chão está bastante fechado. E dificulta, né? Dificulta a praga a sair novamente no terreno aí. De lá para cá eu vim diminuindo o consumo de herbicida. Vim diminuindo ano a ano. O pasto está aí para vocês verem, cada vez mais limpo. E realmente o que me chamou a atenção é a capacidade de fechar o solo. Recomendo. Uso todo ano. Aqui é proibido a gente fazer aplicação de herbicida sem a inclusão do ferro de peixe. É o que eu falo para os funcionários. Mesmo que de pequena quantidade, ajuda a regular o pH. E vai potencializando a capacidade produtiva da planta. É isso aí. Rogério, obrigado meu amigo, tudo de bom. Nós estamos aí para somar junto. Valeu, obrigado. Obrigado.